Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o Interior Acontece, aqui na tela da Band. Foi cumprido hoje, em Volta Redonda, o mandado de busca e apreensão no endereço de um suspeito de envolvimento no esquema de fraudes em resultados de jogos de futebol. Essa foi a terceira fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga a ação de apostadores na tentativa de manipular partidas do Campeonato Brasileiro e de torneios estaduais entre 2022 e 2023. A ação é coordenada pelo Ministério Público de Goiás, com o apoio do MP do Rio. Além de Volta Redonda, houve mandados cumpridos também hoje em outras sete cidades de seis estados. Um ônibus pegou fogo em Petrópolis nesta madrugada. O veículo foi atingido pelas chamas por volta das 2h50 da manhã, na rua Getúlio Vargas, no bairro Quitandinha. Apenas o motorista estava no coletivo e, felizmente, conseguiu escapar sem ferimentos. A aviação Petro Ita informou que bombeiros e a polícia foram chamados e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Previsão do tempo. A noite deve ser chuvosa aqui no estado. Em função do avanço de um cavado, ou seja, de uma área de baixa pressão. A área mais afetada vai ser o sul do estado, na divisa com o estado de São Paulo. Amanhã, essa instabilidade perde força e as chuvas ficam mais fracas e isoladas. Vamos ver as temperaturas aqui no nosso telão, então. Em Pinheiral, a variação será dos 21 aos 28 graus, 25 milímetros de chuva. Em Macaé, máxima de 29 e mínima de 22. E em Porciúncula, a oscilação será dos 19 aos 26 graus. Por enquanto é só, mas eu volto já já, no intervalo do Melhor da Noite. Música 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 Música